Do alvo e verde imponente guerreiro, eu sou verdão de coração Estamos com o grande Mauro Bete, reencontrando novamente Mauro Bete Como é que tá esse coração com toda essa homenagem no centenário E você sendo homenageado e seu pai também Com certeza a família, tô aqui com o Gabriel, meu menor O Luca que tá em algum lugar aqui na arquibancada também, com os amigos Tem preço, né? O Palmeiras sempre foi uma paixão sem preço E pra nós aqui, com o meu pai que tinha a frase no vestiário Tanta coisa que ele fez, tanta coisa que graças a Deus tô conseguindo fazer Meus filhos também, minha família e tal Porque o Palmeiras não é mais, não é menos, é Palmeiras basta Cada palmeirense faz o que dá pra fazer E a gente pode fazer muito mais, não é mais nesse momento difícil, complicado do verdão É só saber tudo o que esses caras que estão aqui jogando por essa camisa fizeram E tudo aquilo que eles vão fazer, né? A gente não precisa ser campeão, a gente não precisa contar quantas pessoas passam na catraca Porque o palestra nos ensina sempre, o Palmeiras é a nossa sina E independe se é 100 anos, se é 83, se é o campeão do século e é Se é o time que mais títulos nacionais conquistou e é também Se é toda a seleção brasileira sempre tem que ter um Palmeiras campeão do mundo, também tem A gente conta, os adversários contam essa história Mas a nossa história é isso aqui, eu tô aqui com o meu filho No fundo meu pai tá aqui, um troféu homenageando E não tem homenagem maior pra qualquer pessoa do que ser torcedor do Palmeiras Essa é a homenagem maior e eu fico gratificado como palmeirense E melhor ainda, sendo homenageado e fazendo homenagens, né Mauro? Você tá pra lançar o livro dia 25, acho que é o lançamento do livro Fala um pouco aí de tudo que você tá participando desse centenário do Palmeiras Tem muita coisa, a gente vai participar da festa popular no Vale da Angabaú A gente participa de várias outras ações Eu tô lançando, eu sou escritor do livro oficial do Palmeiras, quase 400 páginas A gente vai lançar agora dia 25 de agosto na Academia Store, ali na Augusta, 2078 Eu tô lançando no Allianz Parque, provavelmente dia 6 de setembro O primeiro evento do estádio vai ser a exibição do nosso filme, meu e do Jaime Queiroz Que tá aqui, pela produtora Canal Azul, 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense É o primeiro filme oficial do Palmeiras que conta a fila e principalmente a vitória A gente tá aqui exatamente com a equipe da Canal Azul filmando o Campeão do Século Que é o segundo filme, o filme do centenário que a gente lança em questão de meses E tem outros livros, enfim, outros projetos e não para, porque o Palmeiras, graças a Deus, não para A gente tá meio parando, mas assim, essa paixão pelo Palmeiras não tem preço Ah, legal, obrigado, mano Você acabou de assistir uma produção 100% Arquibancada Show Se você gostou, compartilhe nas redes sociais e dê um gostei aí no Youtube Canal Arquibancada Show, futebol feito com paixão Tchau, tchau Tchau